E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal, ativa o CD, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Agradeço muito você de verdade pelo apoio pelo cara, então bora lá reagir às batalhas Bora, bora, bora Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira Só que essa planta é verdade, por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera, sou inofensivo O gancho ele vem de onde cê menos espera Essa rima é minha, cê tá me copiando Mandando essas horas rimas que eu mandei alguns anos Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mac feliz E aí forcinha eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac feliz, da hora que você tem tom Só que o Mac também tem um brinquedo e o meu é de furar moletom Tá me entendendo caralho? É desse jeito é meu suor Cê mandou as rimas minha, peguei a sua rima e fiz algo bem melhor Tá suave, vou batendo em você, sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom Vou já tirar 20 bola do meu peito Que se não acertar nenhuma da minha cima eu vou tá na história do mesmo jeito Na história do mesmo jeito pode atirar nesse show Você quer que eu atire? Clim, clé, gripom, gripom Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle, o que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar, gripom, gripom É o DMC de Guarulhos, só flow, só flow Vou tombar a coça Porque a vitória do Prado Anker é muito notora Você tem o flow, tem presença Mas o meu tio tem história E o DMC da Norte? Eu não acho tão legal Por dentro você é um menino Por fora, marra e cara de mal Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Eu sou a cara da Zona Leste E os bate-bate? Rimas em 3, 2, 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Você não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje você acaba parando no meu caralho E é bate-bolta, tá? Vem Vai me guardar no bolso Olha que ridículo Mas aonde que você vai guardar Minha gima, minhas inteligências Meu dente, meu título? Ei, não adianta reclamar não, arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado E a mais, vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Mando porém Quis gargurar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, fusão? Eu desafio a jurado É Deixa o like aí, não fazia Agora eu entendi, mano Rimas em 3, 2, 1 Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casa você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa, olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Rimas em 3, 2, 1 Constrói, carai, só suporte não Eu também não sou suporte, fusão O nome disso é freestyle Eu chego lá pitando e te mostrando cada detalhe Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimado de suporte Eu tenho título com postline Vira o que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é miss inteligente Ele só se cresce como homem Se estiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Tá brindando na minha frente Só rimado de apurada Você é meu saco de pocada Você sabe, eu sou da tropa do Leléu Bota em criança e topo em um bar do que o Samuel Mais que o Samuel Mas eu te... 3, 2, 1 Faz o braço no caminho Bota no emissio sozinho Esse trio eu achei tranquilinho De bater facinho Porque é fraquinho Rainha da putaria É deviozinha Enterro de quatro E com a emissio pipoquinha Bora, deixa o like, hein, rapaziada Você mandou essa rima lá no mar de monstro Então eu vou te falar que eu tô com a minha voz Eu não sou pipoquinha A devil não corrói Aceita, sou rei jota Sou carol de Niterói Rimas em 3, 2, 1 Mandou a rima do mar de monstro? Que canalha Não tem problema Tu manda a mesma rima toda batalha A improvisação Quem quer apostar 10 reais Que ela vai falar que tem rabitão Então vai ficar fácil assim Quem quer apostar que quando ele começa a perder É, grita pra mim Tudo bem, vai tomar no cu do do Já e você também Olha que legal Você não foi verdadeiro Só porque eles não vieram Você xingou os seus parceiros Tá vendo como aqui você se pode? O Chris tá perdendo Vai começar a cantar pagode 1, 2, 3, 2, 1 Vai começar a cantar pagode Você não é o negão do samba Agora eu vou mostrar que você não contém a lúdica Você falou que me aposentou com uma rima só Vai lá pedir uma vaga e entre o poesia acústica Fica demais, eu Mas tu como é que se faz? Fazendo verso com precisão Pois toda vez que eu rimo eu deixo esse mano no chão Alguém grita pro Chris, manda ideia Levo o vácuo do Nudududjala e tá pra terra O seu talento ele sumiu Por isso a devilzinha agora que não sucumbiu Vocês tão me negando, vai pra puta que pariu Eu falo do rabetão, mais bonito do Brasil Ok, rimas em 3, 2, 1 Queria falar nada não, agora é fácil xingar o Jai e o Dudu Tô boladão aí, os três vai tomar no cu Agora tu fala isso, não é respeito Igual a criança, ficar sem o doce ar Ah, eu nem queria mesmo Ah, então mudei sua vida Tu nem queria mesmo quando não te dá a curtida E aí, meu mano, vou te dizer Jai e o Dudu não tá aqui, é uma ótima chance pra você Ótima chance pra gente porque nós tamo unindo Pelo sangue de Cristo agora nós que tamo unindo Enquanto você faz rimar de menos Aqui é 35 Porque nós tamo que a energia do Brenos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 Em cada frase, em cada base eu coloco minha alma Meu time acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada Mano, pra mim cê vai pingar na frustração Meu trio não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é a nossa prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no seu cu, você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai caralho, ai caralho Rima de três, dois, um, um Rima! É, mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo e eu matando o mano underground Matando o mano underground com essa rima patética Quer ser corintiano, tá roubando a minha estética Falei no som, aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha Não, tô ouvindo bandeirinha Se cê quer ganhar, repetindo assunto A culpa não é minha A ecusão, que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora, quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia, a polo vai se fuder Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo, de novo, de novo Oh, 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 oh! Quero ouvir mais de três, dois, um Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas, pau no cu na minha ceia Nem com essa feita você consegue ser real Se tiver rimas visite, nunca hesite Se você é real, hoje é o mesmo jogo da vez mancha ser Se o rap não manche, senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar navalha São dois eixos de suporte, sorri mano, é maravilhosa Te espanco no ano, arroz até na norte Mas cê vem comigo mano, só porque eu sou preto nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte, por isso que agora Eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe best de diarista, vem com essa peita Eu não sou Real Madrid, eu sou mais Vinícius Júnior calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tiktok que baila Aê, pode parar Cê sabe muito bem, meu mano não vai avante Quando você rima no elegante Percebe que cê nasceu com azar Quando cê caiu na semi contra o Kunt Não, quem é que é o Kunt, mano? Quem queria? Esse cara acha que faz hoje inteligente Se eu de punk não diria que a mãe é campeão Ana Rosa quer minha casa, o otário não é diferente Você gostou da minha guima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se ouve a guima do Black falando você, amei Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu flow me cansa Você ganhou na minha casa e seu goleio aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder para ouvir um bocado Prepotência demais pra um MC Novato É, MC Novato, e daí? Se eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa, meu flow te cansa Já que o manco que você faz Se cê cansou, então toma água Você veio buscar vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança, o verso não é bondança É um prato frio, uma copa e tite quente Eu tomo água e você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima é hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história só me diz o contrário Mano, mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca que faria Então cê vem comigo Que eu já passo de improviso Quando cê abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano, eu faço Meu garço, quem sano Cê não escuta o Ceder Eu acho que cê é um Zé O que que tem a ver Me aguimar ser uma canção infantil Se essa vida também é? Eu achei essa ponte engraçada Cadê o Neo, não veio pra rapaziada Cadê o Madrão, o Big Mike Cadê o JP Do teu estádio se sustenta Que é melhor do que você Mas calma Porque Brenos te aposenta Que é melhor do que você Da sua rua, cinto cinquenta Aí ele vai fazer Aqui uma improvisada Aqui você é um monstrão Mas com bola, arruma na... Eu sou melhor do PC Do pior do meu bairro Quando você entender Eu vou comprar meu terceiro carro Só pra você ver se a minha cidade O meu é melhor que geral Só falta oportunidade Blá, 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 blá Compre um carro vacilão Mas já inventaram o carro Para um MC Arão? Arão, arão, arão 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 Ei, calma Eu represento essa rua Minions Hoje vamos roubar a luta Eu represento essa rua O meu é melhor do computador 1, 2, 1, 2, 1, in 3, 2, 1, in Se inventaram um carro que cabe o tamanho da tua prepotência, eu vou só, tô de bobeira, mas antes pulo nesse cano igualzinho eu pulei fogueira. Tira o meu cabelo white, calma que eu te quebro em várias partes, tipo o Gru, essa você é a mané. Sempre deixa o like que ativa o sininho, não esquece. Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, agradeço muito você de verdade. Diga o que achou do vídeo, o que achou do tema, o que preciso melhorar, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto sempre, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos, falou!